Pense na sua religião, ou pense no seu filho, nos seus pais, na sua esposa. Você é tão jovem, você é tão... Esse tipo de intervenção não costuma ajudar muito, porque é muito pouco acolhedor. Deixa a pessoa chorar, depois que a pessoa falar e depois que a pessoa chorar, acolher. A gente não precisa ficar pensando no que dizer. A gente precisa escutar. Perguntar é justamente o primeiro passo pra essa pessoa procurar ajuda. É como se fosse assim, puxa, finalmente alguém viu. Finalmente alguém percebeu que eu não tô bem. Olá, eu sou o Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Um canal de entrevistas com novidades toda quarta-feira. E este mês, nós estamos aqui com a campanha do Setembro Amarelo 2024, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Todos os convidados do mês, toda quarta-feira, teremos um convidado falando sobre o tema saúde mental e prevenção ao suicídio. A campanha do Setembro Amarelo acontece de 1 a 30 de setembro, sendo que o dia 10 de setembro é considerado o dia mundial de prevenção ao suicídio. E já que você está aí, eu quero te convidar pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações toda semana com antecedência, comentar e curtir. E vem com a gente toda quarta-feira, Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui, pra conversar comigo, bater um papo sobre saúde mental, sobre prevenção ao suicídio, sobre carreira. Flávia Andrade, que é psicóloga clínica e hospitalar e também é mestre e doutora. A gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Flávia, é um prazer enorme recebê-la aqui. Sinta-se em casa, a sala é sua. Obrigada, Zé. É um grande prazer pra mim também estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Geralmente eu começo a entrevista pedindo pra convidada falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Antes da gente falar objetivamente sobre o trabalho profissional, sobre a carreira. Quem é Flávia Andrade, de onde vem, família, enfim. Aquilo que você puder nos contar pra situar quem é essa pessoa que está aqui. Eu sou Flávia, sou uma paulistana com um grande pé no Nordeste, porque a minha família inteira, meus pais são baianos. Então eu nasci em São Paulo, gosto muito da cidade de São Paulo. Me considero uma típica paulistana, mas eu tenho uma educação muito com o calor da Bahia, assim, digamos assim, né? Tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe são de lá e vieram pra cá cedo, enfim, toda aquela história de um início de dificuldades, uma vida não muito fácil, se adaptaram aqui, ficaram aqui e eu cresci nesse contexto, nesse cenário. O que é um cenário bastante interessante, porque o nordestino é muito caloroso, muito afetuoso, muito congregador, né? Gosta muito de estar todo mundo junto, de fazer as coisas juntos, enfim. Você é formada em psicologia. Isso. Onde você fez a sua graduação? Eu sou psicóloga, formada em psicologia, me formei em 2012 na Universidade de São Judas Tadeu. Agora se chama Universidade de São Judas, na época se chamava Universidade de São Judas Tadeu. E aí logo em seguida eu comecei um monte de especializações, não parei mais. Então logo em seguida eu fiz uma especialização justamente em prevenção do suicídio, especificamente pela perspectiva da psicanálise, de um teórico da psicanálise que se chama Winnicott, na São Judas mesmo. E aí eu queria ir pra área hospitalar. Então eu fiz, eu comecei uma pós em cuidados paliativos, não terminei. Depois aí eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar, mais especificamente em oncologia, no Asecamargo. E aí é uma especialização que é uma residência. E aí você aprende na prática, aprendi demais. Foram dois anos muito intensos, trabalhando com pacientes oncológicos, quimioterapia, internação. Pessoas em tratamento, pessoas em extremo sofrimento. Um trabalho muito bonito, muito gratificante e também ao mesmo tempo muito difícil. Você lidar ali com o sofrimento, com pessoas que estão em extremo sofrimento, às vezes com pessoas que estão com uma grande possibilidade e com o sentimento de viver na iminência do morrer, da finitude. E o que isso traz à tona, todo o trabalho que isso traz à tona. E aí, durante a minha graduação, eu já tinha um grande pé. Eu coloquei durante a graduação, eu me apaixonei pela filosofia. Me apaixonei especificamente pela filosofia do Foucault. E aí não parei mais de estudar Foucault. Fui estudar Foucault por conta própria, me envolvi com o pessoal da filosofia e sabia que eu queria fazer mestrado em filosofia. Porque eu acho interessante essa interlocução entre a psicologia, a psicanálise, que também é uma área que eu atuo, e a filosofia. A filosofia, eu penso que ela nos amplia os horizontes, assim, de pensamento, de análise, complementa demais os olhares, as perspectivas e tudo mais. Então, aí eu fiz um mestrado em filosofia na PUC, logo depois da residência, que foi justamente sobre o suicídio. Então, é um mestrado em filosofia, sobre o tema do suicídio, no trabalho do Foucault. E aí foi um período de mestrado muito interessante, muito bom, foi uma das coisas, eu brinco que foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, porque estudar filosofia eu acho delicioso. Ao mesmo tempo foi uma correria danada, um mestrado muito corrido e tudo mais, mas muito bom. E aí foi justamente suicídio na perspectiva do Foucault, que é um trabalho que relativamente é original, inédito, não tem muita coisa nessa linha. Nem o próprio Foucault tem um livro sobre suicídio, então tem que dar uma vasculhada no que ele deixou ali de rastro. E atualmente eu trabalho como docente, eu sou professora da Unip, sou supervisora clínica de estágio da Unip também. Atualmente não estou mais trabalhando em hospital, trabalhei bastante tempo em hospital, gosto, gostava bastante, mas por enquanto eu encerrei a minha trajetória hospitalar, fiquei na clínica, na docência, que é uma coisa que eu amo também. E estou no doutorado, o doutorado está em andamento, o doutorado em psicologia clínica na USP agora. E o trabalho do mestrado é que redeu o livro, é isso? Isso, exatamente. Que é esse livro que a gente tem aqui, que você trouxe para a gente mostrar, que é o Suicídio e Medicalização da Vida, Reflexões a Partir de Foucault. Conta um pouco para a gente a história desse livro, você já contou que é oriundo da sua dissertação de mestrado, mas assim, uma sinopse, uma abordagem mais ampla, porque acho que é um tema pouco conhecido, né? Dentro da obra do Foucault, a questão do suicídio. Eu não me lembro de ter visto nada muito objetivamente sobre o tema, então queria que você falasse um pouco, até porque como esse mês a gente está com esse processo, todas as entrevistas do mês de setembro são entrevistas com profissionais que, de alguma forma, lidam com suicídio. Nós tivemos o doutor Pedro Cury falando sobre suicídio, que é psiquiatra. Nós tivemos a doutora Liliane Moreira, que é psicanalista e professora. Depois, hoje, temos você falando um pouco sobre essa temática também. E na próxima semana nós teremos também um papo bem interessante, que é com uma repórter que fez um trabalho bem interessante de pesquisa com relação à fé e suicídio. Então, não vou dar spoiler, porque fica para a semana que vem. Então, considerando que a gente está falando desse mês desse tema, até porque o mês de setembro, de 1 a 30 de setembro, é o mês da campanha do setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. Então, eu queria que você contasse um pouco mais em detalhes como foi esse trabalho, quais são as questões pontuais que você entende como importantes de ressaltar no trabalho, levando em conta que a gente está aí tentando orientar as pessoas, informar as pessoas sobre a importância de abordar e de tratar e de dar atenção à questão da prevenção do suicídio, que tem tido índices alarmantes elevados a cada mês, a cada ano, com um número de mortes muito grande por suicídio e com um foco bastante pesado em jovens e idosos. A gente tem suicídio em todas as camadas, mas a gente tem um foco muito forte, tem aumentado muito o suicídio entre jovens e idosos. Depois a gente aprofunda um pouco mais essa questão desses dois polos, mas conta para a gente um pouco desse trabalho tão bonito. É isso mesmo, Zé. O mês de setembro é bem importante, né? Falar de prevenção do suicídio é super importante, em setembro, nos outros meses também, né? Eu brinco que a gente deveria aprender a falar disso o ano inteiro, mas não apenas falar, saber escutar, construir espaços de escuta e de boa escuta, de escuta treinada e tudo mais. Bom, na minha trajetória profissional, eu acabei enveredando por dois temas que têm relação e que não são dois temas fáceis, né? Então eu fui para a psicologia hospitalar, para a oncologia, lidava muito com pessoas de luto, com pessoas adoecidas, com pessoas pensando sobre a finitude e tudo mais. E muita gente me pergunta como é que a atuação com o suicídio começou. Começou meio por acaso. Nos últimos anos da faculdade, eu atendi uma pessoa que tinha pensamentos de suicídio. Não foi fácil, porque eu era estudante, né? Tive todo o apoio de professores, supervisores e tudo mais. E por gostar de um dos professores, eu fui me especializar nisso. E aí eu não parei mais. Quando eu estava trabalhando no hospital, nessa especialização que eu fiz, eu também acabava, acabava assim, o acaso me levava a atender pacientes que tinham pensamentos de suicídio. E aí eu falei, eu não posso parar de estudar isso. Eu preciso estudar, continuar estudando e tudo mais. E também por conhecer o trabalho do Foucault, eu comecei a perceber a importância de fazer um trabalho filosófico sobre o tema do suicídio. E aí eu digo o seguinte, nesse livro, que é o fruto da minha dissertação de mestrado, eu trabalhei principalmente com duas questões que me nortearam, que me direcionaram. A primeira questão veio de uma observação, de uma observação clínica no meu dia a dia de trabalho, e de uma observação do discurso do senso comum, e até mesmo, às vezes, do setembro amarelo, das campanhas de prevenção. As pessoas geralmente dizem assim, o suicídio é um tabu. E aí eu sempre ficava com aquilo na cabeça, mas o suicídio é um tabu e precisamos falar dele. Hoje, eu digo, sim, o suicídio é um tabu. E a gente precisa falar dele com responsabilidade. Mas quando eu fiz o trabalho, isso me inquietava. Isso me tirava um pouco a quietude, e eu quis pesquisar, e eu quis entender como o Foucault poderia ajudar. E ele realmente pôde ajudar a pesquisar. Uma outra coisa que me inquietava era a seguinte. As pessoas geralmente, e cada vez mais, relacionam suicídio à saúde. Ou suicídio à saúde mental, a transtornos mentais. Parece que a associação é imediata. Às vezes, alguma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, morre em decorrência de suicídio, e as pessoas geralmente começam uma falação. Ah, ele tinha problemas mentais, é antecedente, é problema de saúde mental, já tinha de antes. Tem sempre essa fantasia, né? Isso. E aí, fica uma associação quase que naturalizada. Suicídio é sinônimo de depressão. Suicídio é sinônimo de transtorno mental. E isso me inquietava. E eu sabia que não é bem assim. O suicídio, geralmente, ele está relacionado a sofrimento. A sofrimento psíquico intenso, devastador. Uma pessoa que tem pensamentos de morte, ela sofre demais. Ela sofre uma dor psíquica, uma angústia muito forte. Que a gente que não sente isso necessariamente... Não tem dimensão. Não tem dimensão, né? Mas não necessariamente tem um transtorno mental. Ainda que alguém que pense em suicídio tenha algum transtorno mental, a gente não lida com essa questão como causa. A gente não fala de causas de suicídio. A gente fala de múltiplas determinações. De múltiplos fatores, digamos assim, que podem incidir em uma pessoa singularmente, individualmente. De uma maneira... São vários fatores que podem aumentar o risco, que podem aumentar o sofrimento. Então, são essas duas questões que me levaram... Que me direcionaram no trabalho. Por que o suicídio é um tabu? Será que é? E por que a gente diz que é um tabu? E a outra questão... Por que estamos tratando o suicídio como um assunto exclusivo da saúde? E eu já começo dizendo... O suicídio não é um tema exclusivo da saúde. O suicídio é um tema da vida. O suicídio é um tema da vida, das formas de vida e das condições de vida. Porque se a gente está falando de prevenção do suicídio, a gente precisa olhar para as condições que a gente vai oferecer para essas pessoas viverem. Uma coisa interessante para instigar aqui o nosso papo é a seguinte. Esses próprios dados que você citou, né, Zé? O suicídio tem crescido nos homens, principalmente. E entre os homens, nos jovens e nos idosos. Entre os jovens, principalmente entre os jovens negros, LGBTs, indígenas e em situação de rua. Ou seja, os dados mostram para a gente que tem um atravessamento direto de desigualdade social, de violência estrutural, de preconceito, de racismo, de homofobia, de precariedade de vida. As tentativas de suicídio são mais incidentes nas mulheres. As mulheres, a gente, olhando os dados, a gente vê, as mulheres, elas fazem tentativas, às vezes com meios menos letais. E os homens têm uma incidência de suicídio consumado, porque geralmente utilizam meios mais letais, infelizmente. E as mulheres, entre as mulheres, uma incidência alta é nas mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então a gente vê aí um atravessamento do social. Com tudo isso, o que eu quero dizer? Não dá para a gente resumir o suicídio à área da saúde. E as políticas públicas de prevenção, o próprio Ministério da Saúde, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, fala de suicídio, discute o suicídio há vários anos. A maioria dos documentos, dos manuais de prevenção, das cartilhas de prevenção, de todos esses órgãos, Ministério da Saúde, OMS e tudo mais, descrevem exatamente que as políticas de prevenção, elas incluem políticas públicas de dignidade de vida, o básico. Aqui a gente chama de determinantes sociais da saúde. Moradia, educação de qualidade, saúde de qualidade, emprego, comida, combate ao preconceito e tudo mais. Então eu brinco assim, o suicídio, ele é um tema da saúde, também ele passa, ele precisa passar pela dimensão da escuta, do sofrimento, pela dimensão da saúde mental, às vezes também pela medicação, por um tratamento de depressão, um tratamento de outros transtornos, mas ele ultrapassa essa dimensão. É muito mais amplo, é muito mais complexo. Então nesse livro, nesse trabalho, são essas duas questões que norteiam. Por que o suicídio é um tema da saúde, cada vez mais tratado dessa maneira, e por que a gente diz que o suicídio é um tabu? Só que o livro, que é fruto da minha dissertação de mestrado, é um livro de filosofia. Eu problematizo todas essas questões, esses dados, que eu trouxe um pouquinho para a nossa conversa, eu coloco logo no início do trabalho, logo no início do livro, então eu trago um panorama geral dos dados. Temos tratado o suicídio dessa forma. E como que isso chegou nesse pé? E é aí que o Foucault nos ajuda. O Foucault fala do modo como a gente trata a nossa vida no âmbito político. Então ele vai falar, o livro passa pelos seguintes temas, Estatuto Político da Vida, Estatuto Político da Morte, Estatuto Político do Suicídio. O Foucault vai mostrar para a gente, vou dar só um spoilerzinho, ele vai mostrar para a gente que nem sempre aqui no Ocidente, na nossa cultura ocidental, nem sempre a gente tratou a vida humana como um direito humano fundamental. E o Foucault vai mostrar que isso é bem recente, século XVIII para século XIX, que a gente começa a entender que viver e se manter saudável é uma obrigação individual e é uma obrigação política. A partir daí, ocorrem muitas transformações, do ponto de vista do poder político, do ponto de vista de como se representa a morte. E aí isso tem consequências, inclusive na maneira como a gente lida com a morte, com a morte, com o luto, com o suicídio, assim por diante. Falei demais. Falou o suficiente, falou até, digamos assim, de menos, teria muito mais espaço para falar. E é bastante interessante porque, assim, como eu disse antes, a gente tem esse mês, tem trazido alguns profissionais da área de saúde e similares para falar dessa temática. E é justamente essa diversidade com esse intuito de entender quais são os diversos pontos de vista das áreas com relação à questão do suicídio. Uma coisa que me chama bastante atenção nessas últimas entrevistas que eu fiz, inclusive eu tive alguns, um tempo atrás, a possibilidade de entrevistar o presidente de uma associação que chama Eu Sou, que é uma associação voltada para LGBTs, QIA, PN+, é acima de 60 anos que eles têm como objetivo dar suporte, não só suporte psicológico, mas suporte emocional, suporte social. Eles têm uma série de atividades, inclusive atividades de convivência para as pessoas da comunidade LGBT, que é uma comunidade extremamente, como é que eu diria, desprestigiada. Não sei se a palavra é essa, talvez tenha uma palavra mais forte para isso, não me venha agora, mas é uma comunidade que tem muita deficiência de assistência, além das deficiências que carregam embutidas, porque muitos da comunidade LGBT são pobres, negros, desempregados, idosos, e outros nordestinos com origens mais humildes, então às vezes é um combo. Eu tenho um amigo que faz parte dessa associação, que é um dos colaboradores, que ele fala, olha, eu estou em uma situação difícil, eu sou baiano, preto, gay, pobre, desempregado. Então, assim, é um conjunto de estigmas muito fortes que, se uma estrutura emocional de uma pessoa com essa carga de estigmas não for uma estrutura que tenha suporte, ela tem as mais variadas possibilidades de pensamentos, desde a ideação suicida até mesmo o transtorno mental. E o outro ponto que me chamou bastante atenção nesses tempos com relação à pesquisa que eu fiz da questão do suicídio, é o número crescente de ocorrências em jovens. Eu fico me imaginando, óbvio que nesses jovens a gente tem o contingente que você falou de pretos, LGBT, etc., mas eu fico pensando o volume de exigências sociais a que esse grupo é submetido para chegar a ponto de não suportar a angústia, de não ter mais como lidar com a angústia, a não ser achar que o resultado para a angústia é a finitude, né? Ou seja, é o extermínio dela. Extermínio, óbvio, com o extermínio da própria vida. É verdade. E aí me chamou bastante atenção esses dois polos, não que o meio, né? A população de outras faixas etárias não sofram com isso. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa questão de homens executam mais, mulheres tentam mais, né? As mulheres tentam e não conseguem, os homens tentam e conseguem, por conta dessa... Não tinha feito a relação do instrumento, né? Ser mais letal aqui, menos letal ali. Então são aspectos que permeiam a temática do suicídio que um dos objetivos que eu tenho todo ano de fazer essa semana, esse mês com as entrevistas com relação à questão, antes eu fazia numa live, que era uma live no Instagram, com convidados também, é justamente abordar o assunto, falar do assunto. O assunto precisa ser escutado, o assunto precisa ser desmistificado. Se eu tenho alguém que eu percebo que está com comportamento ou mudou o padrão regular de comportamento e é uma pessoa que me é querida, é próxima, é um colega do trabalho, é um namorado, é a namorada, é o vizinho, é a vizinha, é um parente, é uma pessoa de casa, eu tenho por obrigação, eu até uso essa palavra forte, mas eu tenho por obrigação, é dizer para essa pessoa, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer, está acontecendo alguma coisa, você precisa de alguma ajuda? Porque às vezes esse movimento, ele é a gota d'água necessária para que essa pessoa diga, sim, preciso de ajuda, né? Exatamente. Porque às vezes a angústia é tamanha que a pessoa não consegue enxergar, que possa ter suporte, que possa ter gente, que possa auxiliar, é como se estivesse absolutamente sozinho no mundo e eu não tenho mais nenhuma alternativa a não ser tentar acabar com a minha própria vida. Então, eu gosto sempre de alertar as pessoas que nos assistem, que assim, não é ser invasivo se você percebe que um ente querido, uma pessoa conhecida, está passando por um momento difícil. Sim. Existem formas de você abordar sem ser invasivo. Você pode chegar e dizer, olha, estou te achando diferente, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, você nunca mais quis ir ao cinema, você não está querendo mais sair de casa, eu te chamo para ir passear, para ir tomar um show porque você não quer ir. Existem formas de você abordar, mas ficar na neutralidade, dizer, não, não vou abordar porque eu posso magoar, posso ferir. Eu prefiro ferir e magoar se a pessoa se sentir ofendida, invadida, do que correr o risco de depois me dizer para mim mesmo por que eu não fiz nada. Sim, sim, exatamente, exatamente. Zé, vou comentar algumas coisas dessas que você falou, tá bom? Então, começando por aí, existe ainda uma crença bem importante de muita gente de que se você perguntar, você vai instigar, você vai dar ideia. Na área da saúde, isso, por incrível que pareça, ainda é muito comum nos hospitais. Existe um medo de perguntar. Olha, eu estou percebendo que você está triste, que você não está bem, você tem dito coisas como não aguento mais e outras. Você tem pensamentos de morte? Quando a gente pergunta, é como você falou, a gente abre um espaço, né? E, às vezes, só o fato de abrir esse espaço para a pessoa poder se expressar, expressar o seu sentimento, expressar a sua angústia, já é um grande passo, já é uma grande coisa, né? Agora, o que eu digo é assim, a gente precisa se preparar para perguntar. Mesmo que seja só um pouquinho, algum conhecimento sobre o tema, de como perguntar, ter uma postura acolhedora, respeitosa, sem julgamentos, né? Porque o que é muito comum, as pessoas têm medo. Quando alguém diz que está pensando em morrer, geralmente as pessoas próximas ficam morrendo de medo. Puxa, ele vai fazer alguma coisa, e agora? Então, às vezes, o primeiro ímpeto é dizer, não faça isso, pense em Deus, ou pense na sua religião, ou pense no seu filho, nos seus pais, na sua esposa, você é tão jovem, você é tão jovem. Esse tipo de intervenção não costuma ajudar muito, porque é muito pouco acolhedor, né? É mais julgamento, tem mais um conteúdo de julgamento, né? É. Não faça isso, pense no seu filho, de alguma forma, você está julgando. Você vai fazer uma coisa que vai prejudicar os outros. Isso. E aí, antes, tem que vir... A gente, eu digo assim, o que é mais importante é minimamente a gente oferecer o nosso escuta, deixar a pessoa falar. E aí, eu costumo dizer, assim, de uma maneira bem geralzona, que tem duas perguntas que são importantes, né? O que está doendo tanto? E como eu posso te ajudar? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa chorar, depois que a pessoa falar e depois que a pessoa chorar, acolher. A gente não precisa ficar pensando no que dizer. A gente precisa escutar. A gente tem uma cultura de cada vez menos escuta, né? De cada vez menos escuta de sofrimento. As pessoas... Como você falou dos adolescentes, os adolescentes cada vez têm menos lugares para serem escutados, para se expressarem. Geralmente, os adolescentes são muito deslegitimados no que dizem, no que fazem. Ah, adolescente é chato. A gente tem um discurso que muita gente fala assim, adolescente é aborrecente. Isso é uma extrema falta de respeito. E é um preconceito do tamanho do mundo, né? É. Então, assim, escutar, acolher, é muito, é muito, muito, muito importante. E pode ser o primeiro passo para aquela pessoa realmente procurar ajuda, para aquela pessoa começar a conseguir enxergar que existem outras possibilidades dela direcionar esse sofrimento, que não sejam se machucar. Mas isso é um processo, né? O comecinho desse processo, bem o início desse processo, pode ser alguém próximo, abrir esse espaço, escolher um momento propício e conversar, se colocar disponível, se colocar perto, se colocar presente e tudo mais. E aí, tem várias outras coisas que você comentou que eu concordo e acho super importantes, né? Então, assim, os dados, eles, os dados, a epidemiologia, né? Os dados do suicídio aqui no Brasil e no mundo, eles, se eles forem analisados de uma maneira crítica, de uma maneira um pouco mais demorada, a gente consegue ver várias coisas, entre elas, principalmente duas que a gente não pode esquecer. A primeira é a seguinte, o nosso psiquismo, a nossa subjetividade, ele se constitui em um cenário, em um cenário político, em um cenário social, em um cenário cultural. Da mesma maneira, o sofrimento se constitui, às vezes, é produzido por um cenário político, por um cenário cultural, social e etc. Então, existem alguns sociólogos, o mais conhecido deles é do século XIX, que é o que escreveu O Suicídio, o próprio Karl Marx, o próprio Foucault, em algumas partes, ele fala isso, o suicídio, ele não pode ser descolado de um cenário violento, de um cenário violento politicamente. Quanto mais, quanto maior a ocorrência de suicídios, provavelmente, mais problemas sociais aquele cenário tem. Então, a gente precisa olhar para isso. Como as pessoas estão vivendo? Como as pessoas estão se relacionando? Como as pessoas estão lidando com a própria vida e com a vida do outro? Como as pessoas estão lidando com o próprio sofrimento e com o sofrimento do outro? Então, olhar para os dados que a gente tem agora no Brasil, principalmente, deveria fazer a gente pensar de que maneira a gente está lidando com jovens, de que maneira a gente está lidando com os idosos, que são geralmente abandonados, precarizados, tem condições de vida geralmente muito precárias e tudo mais. Como a gente está lidando com negros, como a gente está lidando com LGBTs, enfim, essas pessoas sofrem muito preconceito, essas pessoas, elas têm, geralmente, um sofrimento muito intenso e aí eu estou dizendo não só dos negros, LGBTs e tudo mais, estou falando no geral. uma pessoa que tem pensamentos de suicídio, geralmente, ela tem um sofrimento muito intenso no cerne do que faz a gente querer viver, ou seja, no sentido de que a vida não tem sentido, porque, às vezes, essa pessoa sofre tanta violência que ela sente como se o mundo não coubesse, se ela não coubesse no mundo, né? É uma dor no sentido de existir mesmo. Eu não posso ser eu sendo negro, sendo nordestino, sendo, como você falou, sendo negro, sendo LGBT e tudo mais. Então, eu não tenho sentido para viver, eu estou sofrendo demais. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Então, tudo isso precisa ser olhado, né? As políticas de prevenção, como eu falei, elas precisam incluir tudo isso. E a prevenção do suicídio, eu sempre digo, ela também precisa incluir tudo isso. Quando a gente vai debater esse tema, eu sempre falo assim, a gente precisa debater com muita responsabilidade, sem querer, reduzir a complexidade do suicídio. Porque, justamente, tratar o suicídio como exclusivo da saúde mental é reduzir, é tornar completamente recortado um assunto que é imenso e que, quanto mais a gente fala e quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe como ele é extenso. Mais camadas você consegue descobrir, né? Complicado e tudo mais. O nosso cenário político, o Foucault mostra muito isso pra gente. O nosso cenário sociopolítico é um cenário no qual, cada vez mais, se produzem diagnósticos de saúde mental. E aí, tem vários pesquisadores que fazem uma análise crítica de uma hiperprodução de diagnósticos. O DSM, que é o manual psiquiátrico, ele só cresce. Então, tem gente, tem alguns pesquisadores que falam assim, mas será que isso é fruto de um avanço científico, tecnológico? A psiquiatriz está cada vez mais capaz de diagnosticar os transtornos mentais? Olha, talvez sim, talvez não. Mas será que, por outro lado, o social não está cada vez menos tolerante com aquilo que foge um pouquinho da norma e aí você transforma uma conduta ou um fenômeno ou um comportamento que é um pouco diferente, é um pouco atípico já em um transtorno, né? Então, assim, é claro que a gente precisa de, tem várias pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico, tem várias pessoas que precisam de medicamentos e tomam medicamentos e se beneficiam dos medicamentos. Não estou dizendo com isso que não existem os transtornos, né? Obviamente, seria irresponsável. Mas, estou dizendo que, a partir dos escritos do Foucault, principalmente, dá para a gente pensar criticamente sobre esses saberes e também sobre essa hiperprodução de diagnósticos. Por quê? Se a gente for pensar, por exemplo, no suicídio, vamos supor que, psicóloga, vamos supor que eu tenho, chega no meu consultório para eu escutar uma pessoa com pensamentos de suicídio. E aí, eu faço, eu ofereço a minha escuta, que é uma escuta treinada, qualificada e tudo mais. Eu acolho, eu faço tudo aquilo que eu tenho conhecimento e que eu vejo que é possível fazer. E, às vezes, eu posso identificar que essa pessoa tem sinais de depressão, pode estar deprimindo. O que eu preciso fazer, de acordo com o meu comprometimento ético, é, mesmo que seja só para descartar uma hipótese, encaminhar esse paciente para um psiquiatra, claro. E aí, conversar com o psiquiatra, discutir a situação, isso é tudo certo. Escutei essa pessoa, fiz tudo o que eu tinha que fazer, conversei com a família, instruí a família, porque isso, em muitos casos, é importante. Conversei com o psiquiatra, essa pessoa está tratada do ponto de vista da saúde mental, né? Passa um mês, mais ou menos, esse meu paciente sofre uma agressão numa balada, num barzinho ou numa balada LGBT, por ser LGBT. Ou seja, o sofrimento dele continua. O atravessamento social que produz o sofrimento, ou que minimamente potencializa o sofrimento, continua. E aí, ele volta a sofrer. Ele volta para o meu consultório dizendo, eu apanhei, eu fui parar no hospital porque as pessoas não aceitam a minha existência. E aí, não tem nada a ver com transtorno mental. E, digo mais, a gente precisa entender que os transtornos mentais, às vezes, também são causados por isso. O que está adoecendo as pessoas? Alguns psiquiatras atualmente têm defendido que os transtornos mentais também são multideterminados. Tem várias determinações, entre elas a social. E essa visão da psiquiatria é que me parece mais interessante. De entender que o sujeito humano, ele é biopsicossocial, como a gente diz. Ele é biológico, mas ele também é psíquico, e o psíquico é social, cultural, espiritual. A gente precisa olhar para todas essas dimensões. E quando a gente vai olhar para a prevenção do suicídio, a gente também precisa olhar para todas essas dimensões. Se a gente tratar só a saúde mental e o resto. Com certeza. Bom, eu vou agora aproveitar um espaço aqui para fazer a minha sugestão da semana. Hoje eu queria sugerir para vocês, para quem gosta, quem é curioso, gosta de conhecer, quer saber um pouco mais, esse mês eu estou sugerindo livros relacionados com a temática do suicídio. Para melhor entender, para melhor compreender, para, enfim, alguns são um pouco mais técnicos, mas com linguagem acessível. E hoje eu queria indicar para vocês esse livro do Casola, Suicídio, Fatores Inconscientes e Aspectos Socioculturais. Uma introdução. Quer dizer, como o próprio título diz, é uma introdução a esses aspectos socioculturais dos quais a Flávia está falando. que interferem na construção da ideação suicida. Então, como eu sempre digo, piscou, tem dica, fica esperto. Flávia, alguma dica, alguma informação que você pudesse acrescentar com relação aos cuidados que as pessoas têm que ter com eventuais sinais de, além dos que a gente já falou, de que alguém tem ideação suicídia, tem pensamentos suicidas. até porque o objetivo, o intuito das entrevistas do programa desse mês é justamente passar informações mais palatáveis, mais acessíveis para as pessoas que têm, eventualmente, se deparam, se defrontam com alguma coisa parecida ou com alguma sugestão de que alguém está passando por um sofrimento que precise dessa atenção especial. Até ressalto que o intuito não é ser extremamente técnico, até porque a questão técnica ela fica limitada aí aos profissionais que tratam do assunto. Mas alguma dica, alguma coisa que você pudesse acrescentar para esse tipo de situação? Às vezes, as pessoas dão sinais, às vezes, os sinais são mais sutis. Às vezes, é um pouco mais difícil de perceber alguma mudança, porque isso também tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Enfim, mas tem algumas coisas que a gente pode acender um alerta, a anteninha pode acender um pouco mais. Adolescente, às vezes, muda bruscamente de comportamento, às vezes, a gente começa a perceber, por exemplo, no caso do adolescente que está um baita de um calor e ele está com a blusona capuz e tudo mais. Às vezes, aquilo esconde algum corte, alguma coisa. E os cortes, às vezes, não têm a ver com o pensamento de suicídio, mas às vezes tem. De qualquer forma, o corte indica um sofrimento. Um sofrimento e uma angústia de tal tamanho que é preciso se cortar para que ela saia. Exato. Então, a gente precisa sentar, oferecer esse momento, ofertar esse escuta, essa possibilidade de expressão, que é o primeiro passo. Algumas frases podem também chamar a atenção. E aí, no geral, no caso de adultos, no caso de idosos, no caso de adolescente, às vezes, a pessoa começa a se entristecer, começa a não querer fazer mais as coisas que gostava de fazer antes, começa a demonstrar certo nível de desespero, então, assim, puxa, eu não encontro mais soluções para os meus problemas, não aguento mais, sinto que eu sou um peso, idoso, às vezes, fala isso, sinto que sou um peso para a minha família, estou dando trabalho, não aguento mais, e às vezes, a frase é literal, preferia morrer. Quando a gente escuta, ou quando a gente percebe esse tipo de comportamento, assim, uma outra coisa que também pode ser um sinal, às vezes, a pessoa não fala, não verbaliza nada, mas às vezes, a pessoa tem um comportamento que você percebe que é um pouco autodestrutivo, bebe demais, vai dirigir, usa algum tipo de droga e sai, vai dirigir também, tem um comportamento sexual que você sabe que é desprotegido e tudo mais, e às vezes, é nesse momento que você entra e pergunta, olha, você está se colocando em risco, o que está acontecendo? Você está querendo morrer? Você está sofrendo? Como é que está? Porque, às vezes, a manifestação é desse tipo, às vezes, a manifestação não é necessariamente uma tristeza, mas, às vezes, você percebe também uma tristeza nesses entremeios, né? Então, ficar de olho nesse tipo de situação e perguntar, não ignorar, né? Às vezes, as pessoas ainda têm uma crença, como eu falei, de que se perguntar vai dar ideias, então, não vou perguntar porque se eu perguntar eu vou estar dando uma ideia. Não, às vezes, perguntar é justamente o primeiro passo para essa pessoa procurar ajuda. É como se fosse assim, puxa, finalmente alguém viu, finalmente alguém percebeu que eu não estou bem, né? finalmente alguém olhou para mim de uma outra maneira e reconheceu o meu sofrimento, né? E não tem muita... A gente não precisa ficar procurando palavras. A gente abraça, a gente fala assim, olha, eu estou vendo que está difícil para você, conte comigo, vou estar junto com você, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar alguma ajuda, vamos procurar alguma coisa. Não precisa ficar buscando algum discurso, alguma coisa, ou uma frase de efeito, não, um colo. Não precisa ficar investigando, né? É só prestar atenção e aí usando um termo que a gente usa mais técnico aí e escutar direito, né? Não é só ouvir, é escutar. Exato. Flávia, foi um prazer enorme conversar contigo. Prazer foi bom. A gente ficaria aqui muitas horas batendo papo sobre essa temática tão importante e tão necessária de se falar. E eu queria muito agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar aqui comigo batendo esse papo e só tenho a agradecer. Eu que te agradeço, Zé, foi um prazer pra mim, passou super rápido, nem vi o tempo passar, foi muito gostoso, foi um prazer, foi uma conversa muito agradável, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigadão, querida. Obrigada. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios, com novidades toda quarta-feira. Esse mês de setembro, toda quarta-feira, um convidado falando sobre setembro amarelo, prevenção ao suicídio. E vem com a gente toda quarta-feira às 19h. Um papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira. Vem com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho